A Grest News, 24 horas, o programa do povo. E hoje nós estamos na comunidade do sítio Oiteiro do Meio, onde nas primeiras horas da manhã, um fato lamentável aconteceu nessa pacata comunidade. Acontece o seguinte, seu João Florentino, de um pouco mais de 56 anos, passava com destino a Traipú, quando de repente, resolveu parar aqui, na casa de um amigo. E o seu João, como de costume, batia papo aqui sempre que passava, e começaram a conversar. De repente, surgiu elementos em uma moto, passaram, foram até mais ali embaixo, depois voltaram, e já chegaram atirando. Resultado, seu João Florentino não resistiu, faleceu no local. Desde as primeiras horas da manhã, familiares aqui aguardando, já se encontram no local. as unidades do Instituto Médico Legal, a perícia criminal e a polícia militar, que esteve aqui, desde as primeiras horas, no local dessa tragédia. E agora, a família, todos aqui atônimos, a comunidade, sem saber o porquê e sem entender a causa desse episódio, que acontece nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui no sítio Oiteiro do Meio. O Sr. João Florentino, ele que morava no sítio Olho d'Água dos Lima, casado, deixa família, deixa filhos. E aí mais, um homicídio registrado em terras do Agreste Alagoano. E aí, como você pode perceber, homens da perícia forense do estado de Alagoas, já fazendo assim, os procedimentos cabíveis para a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal de Arapiraca. Eu falei do sítio Oiteiro do Meio, para o Agreste News 24 Horas, com oferecimento da Narayana, o provedor, o Nopar, Atacadão Bom Jesus, Giral Motos, Tempero Família, Promorar e Farmácia do Trabalhador. Com imagens de Jean, apoio técnico de Murilo, Marivaldo Vitor, aqui e agora, para o Agreste News 24 Horas.